Demolidor 12 E agora vale a primeira crítica pra Panini Assim O Demolidor teve uma fase desde 2011 Aqui no Brasil desde 2012 Com o Mark Waid De 11 encadernados Foram Foram mais de 50 edições E vários especiais também São Muitas revistas que foram compiladas Nesses 11 primeiros encadernados Que levava O O Matt Murdoch ele tinha perdido A Ele não podia mais ser advogado em Nova York Todo mundo sabia que ele era Que ele era o Demolidor Que era uma mesma pessoa E mais pra frente ele até assume Que é mesmo E muda até o uniforme Outro detalhe importante É que ele muda pra São Francisco E a nova base dele em São Francisco Beleza Uma fase Uma fase bem legal Ganhou alguns prêmios Eisner E Tanto crítica quanto público gostaram bastante Depois de Guerras Secretas Teve as Guerras Secretas Aí paralisou todas as revistas mensais E aí pós o evento O Demolidor volta Com essa equipe criativa Com essa equipe criativa O roteiro do Charles Souley Ilustração do Ron Garner E as cores do Matt Miller Que é essa revista que a gente tem aqui 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 o Demolidor já está de volta em Nova York Ele está com esse uniforme novo Que inverteu O preto O preto vermelho Um desenho mais Mais pesado Uma história Não digo mais complexa Mas com uma outra Com uma outra pegada Era o momento Ideal De começar do zero Não é Demolidor número 12 É um novo volume do Demolidor É uma nova fase Completamente diferente mesmo Que tem uma grande quebra Que deveria iniciar Reiniciar a numeração Faz sentido E mantém Uma certa coerência Com as outras edições Que foram zeradas Se todas as revistas mensais Foram reiniciadas Por que não Demolidor Que teve toda a equipe criativa E toda a história Transformada Não ter um novo início Possibilitando realmente Novos leitores Conversando com alguns Colegas meus O Breno lá do Arachnofo Ele falou que um amigo dele Ficou meio assim De pegar essa edição na banca Porque afinal É o número 12 Eu vou entender alguma coisa? Bem A única coisa que você precisa entender É que o Demolidor E o Matt Murdock São a mesma pessoa Moram em Nova York E o resto Na parte aqui de trás Você já tem um resuminho Aqui dentro Você nem tem O que aconteceu Mas tem quem é ele Aqui em cima E durante a história A gente vai descobrir As pistas Do que aconteceu Nesses últimos Oito meses Que seria Do Das guerras secretas Esse período obscuro Que Foi o salto cronológico Que a Marvel fez Outra revista Que sofreu com isso Eu não estou com ela Eu estou com ela aqui Foi a Essa aqui ainda não Mas foi a Revista Aranha Versus Essa aqui é a número 7 A gente A gente Da 1 a 7 Tem uma Não vai dar pra ver aqui Nem Nem se eu tirar do plástico Mas teve uma Tava sendo construído Uma lombada Um desenho Uma lombada Um painel E aí quando chegou O número 8 da revista Que é Pós Guerras Secretas Que reinicia Todas as séries Na verdade Umas 5 6 séries Do Homem-Aranha Vão pra Vão pra essa nova Pra essa revista Essa nova encarnação Da revista A lombada Ela é descontinuada Ela vira Uma parte preta Só com o nome da Da edição Mas continua É a Aranha Versus 8 9 e continua Essa também deveria ter sido Deveria ter sido zerada Pra manter uma coerência Com o que está acontecendo Com o resto do universo E com o próprio A própria estrutura Da revista Mas enfim Essa é só Só uma crítica De formato Que a Panini Podia ter alterado Como eu disse Os roteiros São do 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 Charlie Soulia O desenho é do Ron Garney E as cores Do Matt Miller E eles apresentam Uma história Bem diferente Do Do Mark Wade Mas também Eu achei bem legal A história Basicamente Como eu disse No Como eu disse antes O Matt Murdock O Matt Murdock Está de volta em Nova York A gente não sabe O que aconteceu A identidade dele A identidade dele É secreta de novo Secreta Para todo mundo Inclusive Para o Capitão América Por exemplo Que aparece Numa das edições Menos para o Fogg Por algum motivo Que Há um debate Entre os dois Em uma das edições Em uma das edições Publicadas Nessa revista Mas é uma coisa Meio obscura Parece que O Matt Murdock Deve ter Vendido Deve ter vendido A alma dele Para o Mephisto Já que O Homem-Aranha Já fez isso Por que não Eu fazer também Realidade Isso aqui Não está claro Ainda O que aconteceu Mas parece que Foi algo bem grave Que o O Fogg Ele sabe a identidade Mas ele não gostou De saber a identidade De ser o único Que ainda sabe O que aconteceu antes Nessa nova Nesse retorno Para Nova York Ele consegue De volta A capacidade De A possibilidade De atuar Como advogado Ele se torna Na verdade Pela primeira vez Promotor Da cidade Assim ele Começa a acusar Ao invés de defender Como ele sempre fazia E isso mostra Um pouquinho Da Do clima Que vai ter A história Um pouco mais Incisivo E E agressivo Do que Do que normalmente A vida do demolidor O demolidor Possa ser levado Embora A gente sabe Que o demolidor Passa por A vida dele É bem dramática Bem Bem complicado Bem Outros Acho que outros elementos Importantes É O aparecimento De um De um novo herói Na cidade Ele é um Chinês Um imigrante Legal Que mora em Xanatau Trabalha como Trabalha como Fazendo limpeza De uma faculdade E ganha Miseráveis Como na primeira História Na primeira Página fala Miseráveis Doze Pratas A hora Que deve Que corresponde a Doze dólares Por hora Não mesmo o salário Do professor no Brasil E aquele lá O salário de fome Que ele está reclamando Poxa A gente está reclamando De barriga cheia né Mas é só um detalhe Um detalhe Não vou entrar Tanto Nesses detalhes Políticos Que a gente vem vivendo Hoje em dia E desvalorização Do trabalho E tal Mas enfim Ele trabalha com Ele trabalha com isso E na faculdade Ele aproveita Pra Mexer no laboratório Da Universidade E ele desenvolveu Uma Uma roupa Que torna ele invisível E é movida A bateria Aquelas pilhas D Umas pilhas Mais grossonas Que tinham Pra brinquedo Aqueles brinquedos Antigos Uma roupa Ultratecnológica Que ele tem que esconder Com medo que roubem A tecnologia Que ele criou Mas ao mesmo tempo Com um imigrante Ilegal Ele não pode Ele não pode Patentear Não pode nada Então Ele resolve Usar essa roupa E o dinheiro Que ele ganha Limpando Pra comprar pilhas E carregar A sua O seu uniforme E sair Pulando de prédio Em prédio Que ele também É um exime lutador Como dá pra ver Nas Logo nas primeiras edições Essa aqui é uma imagem dele Pela visão do demolidor Que Embora o demolidor Seja cego Ele vê o invisível Sim, essa é uma piada Digno Digno Além do molho Mas É um ótimo lutador O personagem Que se auto-intitula Como o ponto cego E uma das coisas Que ele queria Desde a primeira edição 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 zero É ser treinado Por algum herói Que está nativo E aí Ele acaba Buscando Vários Personagens Em vários Bairros de Nova York Até que finalmente Encontra o demolidor E é ele Que vai ser O treinador Não podia pegar Um treinador Melhor Acho Principalmente Nesse quesito De Um lutador urbano Bem Outro personagem Importante É É o vilão Da história Ele é chamado De Dez Dedos E ele vem criando Uma Uma igreja Uma igreja Uma igreja em Chai Natal E essa igreja Ele promete Poder Várias coisas Que as igrejas Normalmente prometem E com isso Consegue vários adeptos Inclusive Conquistar algumas Gangs Nisso Ele é um dos próximos Um dos vários Rei do crime Candidatos a rei do crime Que a gente tem na Nesse novo universo Marvel Pós-Guerras Secretas Eu acho que o Chai Natal Nos bairros mais afastados Estão Esse Dez Dedos Por exemplo A Gata Negra Ficou no centro Mas enfim Esse é o clima Esses são os personagens Principais Que vão estar envolvidos Numa 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 trama de investigação Numa trama Que tende pra um Não tanto pra investigação Mas tende pra um policial Com bastante Vigilantismo Explorando aquele Plot de artes marciais Que a gente já conhece Que o Demolidor Já passou várias vezes Inclusive Com o aparecimento Do tentáculo Claro né É um dos principais vilões Do Um dos principais vilões Do personagem Eu acho Achei bem legal A revista Sabe A trama do Soul Ela tem Ela tem várias camadas Várias Reviravoltas Dentro de uma mesma edição Esse primeiro arco Que são as primeiras cinco edições Da nova revista Do Demolidor Você tem diversas coisas acontecendo E alguns temas Acabam sendo Se não debatidos profundamente Porque não são debatidos profundamente Eles são tocados De forma bem interessante Como a própria migração Um tema bem Na moda Atualmente Principalmente com essa A criação do grande muro Do Do Trump E o muro que ele criou O muro psicológico Que ele criou Com várias outras Nacionalidades Não só os mexicanos Além do Do próprio lance Do preconceito A Essa coisa da igreja Do papel da igreja Na sociedade E Como a igreja pode ser Não Ela pode ser benéfica Mas ela pode ser utilizada Como ferramenta de dominação De uma comunidade São temas bem Pontuais Mas bem Bem pesados E interessantes Que o Soli trabalha Essa arte Suja Com as cores Com predomínio de vermelho Mas Não só Até muitas partes Mais verdes Pegando essa O que seria Uma visão Noturna Uma Representação Noturna Mesmo de dia Como eu mostrei Ele é escuro Os ambientes fechados Com bastante sombra Tudo criando Um clima Um clima de tensão Não é um clima de terror Mas é uma tensão Que tudo pode dar errado E aqui a gente tem um demolidor Com essa roupa preta Fazendo Pelo que foi publicado Vale muito a pena Ir atrás E quem gosta Do demolidor Nunca Nunca leu Ou já leu E não tem os onze primeiros encadernados Que faz referência A fase do Mark Waid Vale a pena ir atrás Dá pra ler Sossegado É um novo personagem É um personagem Pós-reboot Que Praticamente Começou Começou do zero Não a lá Novos 52 Mas Ele é bastante Dependente Da fase anterior Pelo menos Nesse início De história E Mesmo que não seja Depois Os diálogos Que estão ocorrendo Ao longo dessa narrativa Eles estão Fornecendo pistas Do que aconteceu Para ter toda essa Transformação Na vida Do Matt Murdock Vale a pena ler Como eu disse Para Para quem já Acompanha E para quem Sempre quis ler O demolidor E nunca Nunca pôde Nunca conseguiu Ter contato É uma história Bem bacana Que está começando Está começando agora É isso Curtam o vídeo Assinem o canal Leia o Tópico Mecânica Comentem o que vocês acharam Dessa revista O que vocês acham do demolidor Se vocês gostam Ou não E a gente se vê no próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau Tchau Tchau